Salve, salve minha galerinha, boa, como é que tá vocês? Tudo bem? Tamo de volta com mais um episódio do nosso Falando Sério Podcast, direto de Portugal pra o mundo, porque na internet a gente não tem fronteira não, tá bom? A gente é livre e coisa boa é ser livre, viu? E livre em conhecer pessoas. E hoje eu estou aqui com um jovem, um jovem promissor, um jovem atleta, um jovem empreendedor, um jovem que tem experiência de vida, apesar de sua pouca idade. Eu já quero apresentar ele pra vocês, meu amigo Gabriel. Como é que você tá, Gabriel? Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, queridão. E aí, irmão? Agradecido por estar aqui, obrigado pelo convite. Aí parece que eu sou muito lá em cima, ainda tô começando aí todos os projetos aí. É porque o cara tem poucas idades ainda, mas uma boa experiência, pelo pouco que eu conheci você. Ah, é isso. Mano, é experiência. Imagina, é começando um projeto, né? Todo mundo que tem a minha idade pode chegar a esse ponto, né? Mas dependendo da dedicação. Exatamente. Acho que é a dedicação, a constância que conta em tudo que você faz na sua vida, né? Cara, é muito trabalho. É difícil de dirir novamente, não. É tipo, três trabalhos, uma empresa. Outrora já fui atleta, né? Então, quer dizer, também tô habituado um pouquinho a essa pressão do que é o trabalho, né? Então, por exemplo, quando eu estive na faculdade, eu treinava, estudava e trabalhava ao mesmo tempo, né? Então, pô, tô tão habituado aqui a essa pressão aí do trabalho, né? E agora fazendo essa transição de um cara universitário, de atleta e, pô, dando umas aulinhas de judô, né? E passar agora para a minha vida profissional, ter conta pra pagar, morar sozinho. Responsabilidade. Responsabilidade, né? Pô, tu para pra pensar assim, caraca, eu era feliz e não sabia. Quando chega nesse período aí que você fala, não, eu quero mandar no meu próprio dinheiro, eu quero administrar tudo. Mas quando você chega num processo, você vê que não é tão fácil assim, né? Quase voltando para casa da minha mãe e falar, pô, mãe, dobra a minha roupa, faz a minha comida, paga minhas contas, que aí tava top aí. Ai, caramba. Mas também é muito bom, muito bom ter essa independência. A liberdade, a independência, isso conta muito. Mas isso mesmo que eu falei para você, tá bom? Bom, o Gabriel, ele é, você é português, filho de brasileiro, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aí. Mas ele é atleta de judô de alta competição, 20 anos apenas, jovem demais, cara, 20 anos. Então, 20, tenho 25, né? 20 anos de judô, né? Ah, 20 anos de judô? 20 anos de judô. Mas tu tá com cara de 20, cara, tu tá com cara de menino ainda. É, eu fiz a barba, tô parecendo novinho agora. Ah, 20 anos de judô. 20 anos de judô, fez esse ano. E eu fui, comecei com 5 anos de idade, né? Vai, se vai dar pra contar isso, mas eu conto, né? A gente tem liberdade aqui pra falar de tudo. Eu quase, eu quase nasci com kimono vestido, né? Meu pai começou a querer me colocar no judô pra me aprender a me defender, né? Ele sempre teve muito amigo judô. Nunca foi judoca, mas ele sempre teve muito amigo judoca. Ele nunca, nunca praticou arte marciana nenhuma? Nunca, ele sempre teve amigo. E por que a preocupação, assim, de colocar você pra se defender? Ah, cara, porque pai é preocupado, né? Pai é aquela coisa que, ah, quero que meu filho se aprenda a defender, porque nunca se sabe. Meus pais são pessoas muito preocupadas, muito focadas nos filhos. São pessoas que querem sempre o nosso bem, querem que a gente esteja bem. Então, pô, meu pai desde criança falou, ah, pô, vai pro judô que eu quero que você se aprenda a defender. E por mais interessante que pareça, eu detestava ir pro judô, cara. Sério? Odiava, odiava, odiava. Era uma coisa que eu, mano, dizia dia de judô, eu falava, nossa senhora, não acredito. Odiava, odiava. Mas e por que, assim? Você era bem sociável quando tinha cinco anos? Nossa, não. O que é que te impedia, assim, que te trazia essa coisa negativa de não gostar? Do judô? Porra, tudo era, porra, eu sempre fui uma pessoa muito calma. Eu sou, eu sempre fui, sou, sou uma pessoa muito calma. Então, pô, não me sentia confortável estar ali, jogar outros no chão e me jogarem no chão. E depois, a realidade é que eu, no início, era uma pessoa muito sensível. Era uma criança muito sensível. Chorava. Chorava quando te derrubava. Cara, eu mentia. Eu chorava. Era, cara, qualquer coisa era, ai, meu joelho, ai, meu pé, ai, a ponta do meu cabelo. Caramba, velho. Mas eu vou te falar, essa porrada me fez bem. Pô, eu vou te falar, porque, cara, o judô é muito mais do que só uma arte, qualquer arte marcial é muito mais do que só... Disciplina, né, cara? Cara, é isso. Eu acho que todo tipo de esporte na nossa vida, e ainda mais nessa área de artes marciais, além de ser pra sua autodefesa, é disciplina também. Porque eu vejo muitos professores dedicados nessa área, que é de ensinar, de disciplinar, isso é muito bom. Cara, é uma coisa que eu acho que toda arte marcial, toda arte marcial, falo agora do judô, né, porque é minha, mas eu não duvido que o jiu-jitsu, o boxe e outros tipos de artes marciais levem isso também. Que é, a arte marcial não é só sobre a luta, não é só sobre disciplina, não é só sobre a parte espiritual. Mas, sabe, também a parte de você aprender a lidar com as pessoas, é a parte do autocontrole, mano. Por exemplo, hoje eu tô dando duas aulas de judô só. Eu tô dando essas aulas só pra me manter o contato com o judô. Eu treino muito de vez em quando, mas essas aulas são o meu contato no meu dia a dia com o judô. E eu só tenho duas oportunidades pra estar com essas crianças, cara. E é assim, e é isso que eu falo. Por exemplo, tive agora a reunião de pais, né, pra explicar como é que é o meu método, como é que eu funciono. E, cara, eu falo pra eles, pessoal, é assim, o meu foco aqui não é ensinar grandes golpes de judô. O meu foco não é que as vossas crianças consigam chegar na rua e consigam derrubar todo mundo. Meu objetivo é ensinar eles a se respeitarem, a terem disciplina, aprenderem que existem momentos pra estar na brincadeira. Tem momentos que dá pra ficar na zoeira, conversando com amigo e tal. E tem momentos que a gente tem que estar focado. E, cara, hoje em dia, eu tava até tendo essa conversa com um dos meus sócios lá da Alfa, né? Quem não sabe, eu tenho uma box que é a Alfa Box. E a gente vai falar sobre isso, porque eu falei, apresentei você como empreendedor, né? Você tá na sociedade aí com a Alfa. Com mais dois colegas meus que também são do judô. Que legal. E eu tava falando com um deles, que é o Ricardo. Cara, que é muito legal. A gente tava conversando sobre a disciplina dentro da aula, sabe? Tipo, como que hoje em dia é necessário ter o judô dentro da vida das pessoas, sabe? Não é o judô, mas ter uma arte marcial. Porque hoje em dia, se tu ver como a sociedade tá caminhando... E lá tá, pessoal, calma, isso aí é minha opinião, né? Uma coisa muito importante. Hoje tá até difícil você dar opinião, né? Mas claro que, cara, quem tem a sua, e a tua ideia, a tua visão, a tua opinião. Exatamente. De uma pessoa que não estuda a área. E eu sou muito a favor disso, né? Porque aí eu também quero falar um pouquinho também sobre a minha área, né? Hoje em dia, a gente tá sempre focado aqui, ó. Na minha própria barriga. Cara, e a arte marcial, mais do que... Na minha opinião, mais com futebol. Mais que o voleibol, mais que o basquetebol, que... Cara, eu olho pra esses jogos, muito legal de ver, adoro. Mas, mano, tu olha... Pô, tem o atleta tal mandando o juiz pra não sei onde. Aquele lá reclama com isso. Pô, aquele vai e peita não sei quem. Cara, se tu faz isso no judô... Tá falando essa questão do desrespeito, né? Desrespeito, cara, de como funciona a modalidade. Cara, tu vai fazer isso no judô. Tu, mãe, é mandado embora. Tu é mandado embora do tatame, tu é impedido de competir. E a tua federação, ou seja, o lugar onde você... O país por quem você compete... É. Incapaz de te proibir de fazer competição no estrangeiro. Entendeu? Por isso, tu aprende a controlar tuas emoções. Tu aprende a lidar com o grupo. Porque a realidade é... O judô é um esporte individual. Mas é um esporte que você vai precisar dos outros pra tu poder se levar. Não existe isso no judô de eu me levo sozinho. Não. Eu vou me levar e vou levar os caras à minha volta. Mesmo que tu sendo uma pessoa egocêntrica, egoísta. Tu pode ser o que tu quiser. Mas tu vai ter sempre que precisar dos outros... Não tem como progredir sozinho. Exatamente. Não tem como progredir sozinho. E essa, na minha visão, cara, é a melhor coisa que tem. Sabe por quê? Cara, tu olha pra... Tu olha... Eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar dentro de um time de judô aqui em Portugal. Que é o Vitória Futebol Clube. Cara, foi a melhor experiência da minha vida. Cara, eu tive um treinador, que é o Thiago Lopes. Hoje em dia ele tá lá no Algarve. É diretor técnico de um ginásio. Lá no Algarve. E vários colegas meus que hoje em dia trabalham comigo no Homes. E trabalham comigo em outras áreas. Cara, eu tive a oportunidade de fazer parte dessa família. E tive, e conheci essas pessoas incríveis que me ensinaram tanta coisa. E tipo, e me fizeram querer ser melhor. E hoje em dia, tipo, eu tenho uma... Eu acho, pelo menos a minha percepção de mim mesmo, é que eu sou uma pessoa muito persistente. Pode estar dando... Pode estar caindo a prédio, mas eu vou continuar. Porque foi assim que o judô me ensinou. Foi assim que os meus pais me ensinaram. Cara, e... A persistência sempre. Acreditar sempre no melhor. Exatamente, cara. E é... Mano, é uma coisa muito legal de se viver. Sabe? E é uma coisa que você começa a pensar no outro. Começa a ter cuidado com o que o outro está sentindo. Porque, mano, um dia você está lutando com o cara. E vou te falar uma coisa. Vai o sangue nos olhos, às vezes. Dá vontade de... Né? Você está um leão ali no momento. Exatamente. Está um dia ruim. Você está estressado. Tu vai se aprender a controlar. Tu vai aprender a tipo... Cara, eu já tive situações. Um dia eu estava estressado com a faculdade. Com o que quer que seja. Cara, sangue nos olhos. Vontade de matar todo mundo na minha frente. Né? Todo mundo tem esses dias. Cara, eu tive um colega meu. Cara, eu apanhava dele. Ele era mais pesado que eu. Apanhava até... Nossa, apanhava feio. Aí eu... Aí eu levantava ele. Bora, bora, bora. Não acabou. Vai, vai. Continua. Cinco minutos de luta. Só apanhando, só apanhando, só apanhando, só apanhando. Aí eu levantei e continuava elétrico. Ele falava, vamos continuar. Bora. E aí... Cara, e é... Não foi isso porque eu estava sendo idiota no treino. Não porque eu estava... Ele queria fazer isso para eu me libertar. Para eu me ajudar. Para você extravasar ali o teu momento ali. Que você não estava bem, mas você tinha que extravasar aquilo, né? Para não voltar na mesma coisa. E vou te falar uma coisa. Lutar. Boxe. O que quer que seja. Não te vou mentir. É a melhor forma de você aliviar a tua cabeça. De você ter um pensamento claro. Tipo, juro por Deus. Tem um momento no judô. No início do treino. Você faz uma coisa que é saudação. Que é demonstração de respeito para o sensei. E demonstração de respeito para os teus colegas de treino. Certo? E no final você faz exatamente a mesma coisa. E no momento final. Normalmente a gente tem um período onde a gente faz uma pequena meditação. Sobre pensar sobre o que foi o treino. Cara, e tinha momentos, às vezes, cara, que dava vontade até de... Obviamente, isso aconteceu muito poucas vezes. E para quem está vendo, os calhados até parece, cara, que dramático. Mas às vezes dá vontade de parar e chorar. Tipo, parar e chorar. Porque, cara, você estava precisando daquele treino. Porque o teu dia correu mal. O teu namorado terminou contigo. Porque... Por alguma coisa na tua vida. Porque por trás de tudo isso aí tem um ser humano, né, cara? E você não é super-homem. Tem momentos que você está frágil, de fato. E isso não é desmerecer ou ser menos homem por ter esse momento de fragilidade. E eu creio que, como você falou, né? Essa reciprocidade, esse respeito com seus amigos de treinamento. Como é que chama mesmo? Sensei? Sensei. Sensei. É o professor. É o treinador. Sensei. Eu sou... O único esporte que eu pratiquei foi muito nessa área de... Que nem é considerado arte marciais, né? É considerado mais com... Não sei nem qual o nome que se dá, né? Mas é uma forma de uma dança cultural. Eu já até entrevistei alguns mestres. Que eu fui... Na Bahia, né? A capoeira sempre é forte. É. Então eu gostava muito. E a gente tinha também essa questão da disciplina na galera, dos mestres e tudo. E antes eu era muito vidrado nessa questão também de arte marciais. Eu queria fazer algo na área do Karatê, do Judô. Agora eu não entendi ainda a diferença do Judô para o Jiu-Jitsu. Qual a diferença, Gabriel? Eu vou aproveitar esse momento, mudando aqui totalmente o que eu estava falando aqui. Nossa Senhora. Tem muita diferença, cara. Porra, muita diferença. Imagina o Jiu-Jitsu. Por exemplo. É assim. Galera do Jiu-Jitsu que for ver isso, né? Vai ficar meio chateado comigo, mas não tem problema. É a tua ideia. É a tua visão. É a minha ideia, cara. Eu sou uma pessoa que é muito apologista do Judô. Cara, porque até tem lá... Tem a Grace Barra, que é um ginásio só de Jiu-Jitsu. É uma cadeia de academia. É que você faz parte aqui? Que eu não faço parte. Eu vou lá de vez em quando. A gente tem um protocolo com eles, que é ali do lado. Então a gente vai lá de vez em quando treinar. É completamente diferente. Imagina, o Judô é um esporte que tu luta em pé. Ou seja, tu tá de pé, tá lutando com o cara. O Jiu-Jitsu não. O Jiu-Jitsu tu pode... Começa sempre a luta de pé. Mas se tu quiser, tipo, se tu for um cara que não se garante em pé, você senta no chão e vai. E continua o processo. Exatamente. Você viu aqueles memes? Tem vários memes dos caras. O lutador de boxe quando vai lutar na rua. O cara do Jiu-Jitsu que senta e começa a encostar a bunda no chão, andando pro cara, sabe? Tem vários memes assim. Porque os caras lutam no chão, tá ligado? É uma luta muito mais estratégica no chão, entendeu? E o Judô é uma luta em pé. E, por exemplo, o Jiu-Jitsu tem muita situação de pontuação. Imagina, você pra terminar uma luta no Jiu-Jitsu, você tem que finalizar o cara. Ou por estrangulamento, ou por armlock. Tem que neutralizar o adversário ali. Exatamente. Ele tem que desistir da luta. Entendeu? E no Judô tem várias formas de você terminar com a luta. Tanto é que eu falo, por que eu acho que o Judô é um esporte incrível? Porque, cara, você aprende a lidar muito com a frustração. Entendeu? Muito com a tua frustração. Porque é um esporte que tu pode treinar a tua vida inteira pra aquele momento. E em 5 segundos acaba. Como em 5 segundos tu pode ter tudo, em 5 segundos tu pode perder tudo. É imprevisível. Completamente. Então imagina, o Judô é um esporte que começa em pé e você não pode se jogar pro chão. Existe uma coisa, conexão pé-chão. Que é, você tá lutando, faz um golpe, não dá certo. E ou você vai dar continuidade no chão, faz os golpes no chão, pá-pá-pá. Ou você levanta. Entendeu? Você tem, normalmente, acho que é, hoje em dia, não sei como é que tá, porque... Muda as regras. Vai mudando as regras, né? Então, hoje em dia, acho que é 30 segundos pra você tá no chão. Tem que ficar... Enquanto tiver movimento no chão e alguém estiver fazendo alguma coisa, você fica no chão. Tá valendo. Tá valendo. Se você tiver parado, você acha que tem uns 10 segundos, 10, 15 segundos pra fazer alguma coisa. E se não é mate, mate é a palavra japonês pra parar. Sobe e recomeça. Entendeu? No chão, você tem só duas possibilidades de terminar a luta. Ou você imobiliza o teu parceiro durante 30 segundos no chão. Nossa senhora. Já faz muito tempo que eu não compito, tá, pessoal? Não, esqueci. Não, é 20 segundos. É. Né? Você segura durante 20 segundos o cara no chão, pra dar hipom, pra terminar a luta. Ou você vai, faz um armlock, que a gente chama de jujigatame. Quer dizer, que é o nome correto em japonês, que é jujigatame. Que é originário do Japão, né? Exatamente. Exatamente. Ou estrangulamentos, outro tipo de coisa, entendeu? E pronto, é muito diferente. São dois estímulos completamente diferentes. É porque pela questão do roupão, pelo estilo do agarra-agarra, meio que parecido. Até o agarra-agarra é diferente, cara. E tem essa questão do pé, do em pé e do chão, né? É, e depois no jiu-jitsu tu pode fazer mão de vaca, tu pode fazer chave no pé, tu pode fazer um porradão de chaves. No judô tu não pode. No judô não, no judô tem os limites. É, tem limites. Tipo, tu não pode fazer mão de vaca. Ah, imagina, quando você faz um estrangulamento no jiu-jitsu, tiver no teu queixo, tu pode apertar, tá tranquilo. No judô tem que estar no pescoço, tu não pode apertar no queixo. Entendeu? Então, a parte do chão do jiu-jitsu é uma parte muito, do judô é uma parte pra finalizar. A gente trabalha pra finalizar, não pra ganhar ponto. Por isso que, imagina, uma pessoa do jiu-jitsu que, imagina que eu vou fazer uma competição de jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta de judô. E, cara, eu vou fazer essa competição e o cara não sabe do meu histórico, não sabe que eu sou do judô. Cara, às vezes pode perder, não porque eu sou melhor, porque eu sou do judô, mas porque eu surpreendo o cara. Porque eu chego, jogo no chão e eu já tô treinado pra logo terminar a luta, entendeu? Eles não, eles... E você finalizar logo. Exatamente. Mas imagina, se eu deixar que a luta se prolongue, eu provavelmente vou tomar uma porrada do caramba, entendeu? Mas imagina, às vezes eu posso ganhar por surpreender o cara, não porque eu sou melhor, mas porque o meu estilo de luta é diferente. Eu estou habituado que o cara vá, vai, fica ali um pouquinho, vai, posição tal, muita coisa. O judô, no caso, é mais que... é mais explosão. É isso aí. Tem uma estratégia que você estudou ali, seu adversário, vai pra explosão. É pra logo, tudo ou nada logo. É isso aí, cara. Quer dizer, tudo ou nada, calma. Tudo ou nada no sentido do golpe ali. Cinco minutos de luta, cara, eu vou te falar, tu vai sair de lá cuspindo o pulmão. E sem sentir os braços, pô. Haja fôlego, né, cara? Haja fôlego. É interessante que às vezes eu fico assistindo e vamos falar sobre isso. Você falou também que você luta MMA. Eu ia falar sobre isso, já vi uns caras lutador de MMA com o cara Simon morto. E essa semana, teve até uma luta, acho que foi semana passada, né? Que agora tem uma nova modalidade aí. Os caras que nem são lutador estão lutando. Agora é os youtubers, é os influencers. Tinha os caras aí que é do físico turismo que foram lutando. O cara era bem engraçadão lá lutando. Os caras não tinham mais fôlego, não tinham mais força pra nada, velho. É loucura da zoa. Cara, sabe que eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu? Eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu lá na academia que eu trabalho, lá no Home's Place, né? E aí, pô, tinha um cara grandão, maior que eu. Na altura era magrelão. Hoje em dia já tô um pouquinho mais cheinho, mas... Na altura era muito magrelo. Pesava 70 quilos. Essa questão também não importa muito, a questão do magrelo, do fortão. Ah, importa. Eu vejo no judô, eu vejo lutadores aí que são bem, digamos assim, bem cheinho. Importa? Cara, é assim, como funciona aqui? Depois depende muito do tipo de corpo, né? Tem pessoas que têm uma acumulação de gordura mais facilmente, tem pessoas que secam mais facilmente, pá, pá, pá. Mas, por exemplo, eu tinha que... Eu quando ainda competia, meu último ano competindo pra 60 quilos, que é menos 60 quilos, entendeu? É. Minha categoria era menos 60 quilos, então eu tinha que chegar na... Tinha que chegar na competição e pesar 59.9 ou 60.0. Na tua categoria esse é o limite. Eu perdi 8 quilos numa semana. Caramba, eu acho que isso que é mais doloroso, cara. Nossa, é, mas eu não sou nada comparativo a uns caras que é por aí. Tem pessoal que perde 10 quilos numa semana, tem pessoal que, cara, é doido, completamente doido. Eu já vi atletas aí de estar lá naquele confinamento lá de perder peso, o cara sai lá quase que desmaiando. Não, sim, então. Eu conheci um sensei meu, um sensei da seleção... O cara era selecionador nacional. Mano, o cara falava pra mim, pô, às vezes eu tinha que ir no soro. Tinha que colocar ele em cima da balança, ele ficava, tipo, tremendo as perninhas, né? Parecia dois bambuzinhos tremendo. Aí ficava ali meio zumbi, né? Aí terminava, pesava, botava soro pra dentro. Caramba. Na veia, na veia, cara, é... O cara tava desdratado lá, o cara tava no limite. Não façam isso. É, isso é perigoso, né, cara? Cara, é perigoso, é horrível, é uma sensação... Imagina, eu vou te falar uma coisa, passar fome... É fácil. Agora, passar sede... Nossa Senhora. Sede é o pior. Sede é horrível. Sede vai afetar o teu sono. Você não consegue dormir. Pelo menos a primeira vez que eu passei sede de verdade, eu não consegui. Fiquei três noites sem dormir. Cara, o teu humor já tá ruim por causa... Porque você tá com fome. Vai pior ainda mais. Cara, e é um desespero muito diferente. É um desespero... É outra coisa. É outra coisa. Uma pessoa que passa sede... E é assim... E eu sempre fui uma pessoa privilegiada, né? Então, tipo, eu tinha sempre a opção de... Eu tenho ali água. Se eu quiser, eu posso beber. Agora, imagina uma pessoa que não tem acesso a isso. O desespero que não deve ser. Tipo, eu ficava desesperado, obviamente. Mas a hora que você quiser desistir, se não, eu posso desistir desse tratamento aqui agora, eu vou beber água. Imagina alguém que tá num deserto aí perdido e dizer, não tenho, eu tô procurando e não tem nada. Deve ser desesperador, viu, cara? Eu nem quero imaginar. Porque, cara, eu vou te falar. Eu passei, eu ficava três dias sem água, né? Tipo, e nem era totalmente sem água. Porque, imagina, eu ia treinar, dava pra tomar uns golezinhos de água. Porque eu tava suando. Normalmente, quando tu ia... Tu, normalmente, quando perde peso, tu treina cheio de jaqueta, roupa própria pra suar. Então, tu vai perder água. Vai perdendo o líquido ali no treinamento. Exatamente, tu consegue ir tomando uma aguinha, repondo alguma coisa, tipo, pra tu não cair pro lado no meio do treino, né? Porque tu vai cair. É complicado, cara. Mas voltando ao assunto aí de você como professor, que você falou, começou com cinco anos e hoje você é professor de criança. Você tem o quê? São duas crianças que você ensina, mas é você que optou ter duas? Ou como que é isso aí? Não, são duas aulas. São duas aulas. Ah, duas aulas? Eu pensei que você tinha duas crianças. Era personal de duas crianças, alguma coisa? São duas aulas? Nossa, antes fosse. Antes fosse. Eu tenho 22 crianças lá numa aula. Você dá aula no maior ginásio aqui de, digamos assim, de Portugal, de Lisboa. De Lisboa. É personal. É também empreendedor aí na parceria, até com a camiseta aí, né? É. Alphabox, olha aí. Tem que vir representando, né? Centro de treinamento. Inteligente. Inteligente, olha aí. Show de bola. Como que você administra tudo isso, cara? Não sei. Eu só entro em piloto automático e boa. Você vive isso, então. A tua vida é, você dorme, acorda, come, bebe, anda, é vivendo isso. Cara, minha vida durante a semana é trabalhar e dormir. Se eu tiro tempo pra dormir, já pra repor as energias, pra voltar pra atividade novamente. Se eu tiver tempo pra dormir, já é bom, na realidade. Então, é assim, eu trabalho no OMS, eu tenho os meus períodos no OMS Place, depois tenho os meus períodos na Alfa e depois, pô, a aula de judô é o de menos, que são duas horas, são duas aulas na semana. O difícil é conjugar os outros dois. Porque imagina, querendo ou não, eu tô trabalhando pra uma empresa e tô trabalhando pra minha empresa, né? Então aqui eu tenho, na empresa dos outros, eu tenho que produzir, né? Porque querendo ou não. Claro. Você assumiu o compromisso, você tem que fazer valer. Eu tenho que achar no meu, dentro daquela empresa, o meu tempo pra conseguir ser uma pessoa produtiva ali dentro, entendeu? Então, essa parte é mais difícil, porque ali eu vendo, eu vivo a base da pressão ali. A base da pressão de vender, de, pô, tu tem que vender personal, tu tem que ter um X número de horas, ou seja, tipo, X número de horas vai equivaler à quantidade de personagens que você tem, entendeu? Mas pronto, é assim que funciona, são as regras do jogo de lá. E depois eu girei a minha empresa, né? Porque eu, querendo ou não, tenho que ter tempo também pra minha empresa. Minha sorte é o quê? Que eu tenho duas pessoas hoje em dia que também estão lá comigo. Hoje em dia não. Eu que entrei, eles já estavam lá antes de mim, eu que entrei com a oferta. Você que integrou a equipe. Exatamente. Eu entrei na equipe, quando eles me fizeram a proposta, e eu falei, ó, minhas condições são essas. Eu, ponto um, eu sempre aprendi, principalmente porque eu tenho muitas pessoas de qualidade dentro da minha área da educação física. Começando com o meu pai, meu pai é um personal muito famoso aqui em Portugal, é uma referência na área do fitness. Seu pai é português? Meu pai é brasileiro. É brasileiro. E sua mãe? Minha mãe é mineira. Sua mãe é mineira. Então você é um português, mas que a tua descendência é brasileira. Eu gosto de pensar que eu peguei um pouquinho o melhor dos dois mundos, tá ligado? Porque na verdade, o brasileiro já tem, digamos assim, sua descendência de portugueses. É, não existe... Essa mistura. Cara, a única coisa de puro no brasileiro é o indígena brasileiro, né? Pois é. Porque o brasileiro é um povo misturado pra caramba. É, uma miscigenação terrível. Tem gente de toda a nacionalidade, você tem que pensar. Tem alemão, russo, japonês, tem tudo lá. O Brasil tem tudo. Mas no caso você, você é filho de brasileiros, mas nascido em Portugal. E criado em Portugal. E criado em Portugal. Interessante que você não tem o sotaque do português de Portugal. Ah, mas eu tenho. Quando você tá com os portugueses, você fala o português de Portugal? Como que é isso? Eu falo o português de Portugal. Aí, o que acontece com isso? Eu comecei, imagina, desde criança, por exemplo, eu falo o português de Portugal com os meus pais, por exemplo. Agora, com a minha avó é diferente. Já eu achava que não, que você falava o português do Brasil por virtude dos seus pais. Não, não, não. Com eles você fala... Eu falo por causa da minha avó. Seus pais falam o português daqui também? Não, não. Zero, zero, zero. Minha mãe, às vezes, tenta fazer uns atentados ao português, mas graças a Deus que ela desiste na hora. Cara, eu falo mais por causa da minha avó. É. Entendeu? Eu falo mais por causa da minha avó. Porque, desde criança, minha avó não entendia nada do que eu falava. Então, pô, foi fluindo. E aí, tipo, eu fui pegando os dois, entendeu? A escola falava um, a minha avó tava aqui e falava outro. Aí, Ju pega um e eu pego o outro. Tem muito filho de brasileiro aqui em Portugal que faz a mesma coisa. Tipo, eu nasci, basicamente, criado. Tipo, os amigos do meu pai é tudo dentro de um circo de brasileiro, né? Com o filho criado aqui. Então, tá todo mundo na mesma situação que eu. É uma mistura. É uma mistura do caramba. Então, tu tem os dois. Tu tem pessoas. Tipo, eu tenho uma amiga minha, que é a Gabi, que, pô, chega, fala português de Portugal com os amigos dela, chega na mãe e fica falando português do Brasil. Tem o meu primo Carlos, que era a mesma coisa. E por aí em diante, entendeu? Tipo, aqui é muito comum isso. Mas isso não causa uma confusão, não confusão linguística, não, né? Porque português é português, né? Normal. Mas só que até os portugueses, já vi que os portugueses, hoje, e muitos comentam que eles estão falando o português do Brasil por virtude da internet, das novelas, que agora tem novela aqui, é português. Mas antes não tinha as novelas, aqui eram todas brasileiras. Então, eles pegaram o sotaque e a linguagem brasileira. Não, aqui tem muita influência brasileira, mano. Aqui, querendo ou não, tem muita influência brasileira. Portugal, imagina, tu tem... Hoje em dia, aqui em Lisboa... Eu não vou mentir, não, cara. Eu vejo mais brasileiro que português. Hoje em dia, pra mim, é raro ver português. Essa semana eu entrevistei um colega aqui, ele falou que são 500 mil brasileiros aqui. Ou seja... 500 mil, cara. 500 mil, meio milhão, cara. Pra um país de quê? Hoje tem 12 milhões? Nossa, não. Não tem, né? Acho que 11 milhões. Acho que é 11 milhões e acho que vai baixar, porque... E sem falar que aqui tem uma mistura de indiano, de africano... Tem tudo aqui. Chinês, muitos chineses aqui também. Mas a maior população imigratória é de brasileiro. Ah, cara, não tem como. Cara, não tem como. Lá na Alfa, lá na Alfa, lá na minha boxe, a gente... Hoje em dia, agora, tá assim, meio 50-50, tá só... Mas a gente é muito brasileiro lá. É isso que eu ia te perguntar, né? Que no início do nosso papo aqui, você falou, né? Que os portugueses é meio que sedentário. Não gosta muito de ir pro ginásio, não gosta muito de treinar. Mas hoje, os clientes... Pode dizer assim? Clientes, os atletas, como é que chama? Ah, é cliente. Cliente, né? Cliente. A maioria lá são de portugueses ou... Não, na Alfa, portugueses são... Na minha percepção, são uma minoria. É uma minoria. É uma minoria ali. Agora tá começando a ter mais gente daqui. Mas no início, era muito brasileiro, mano. Era muito brasileiro. Muito brasileiro. Depois vinham uns angolanos. Depois vinham o pessoal de Moçambique. Aí começou a entrar uns franceses. Aí entrou uns... A gente acha que tem uns 5... A gente tá o quê? Agora com uns 40 alunos. Deve ter agora uns 5 portugueses, 5, 6 portugueses. Então, a maioria são de imigrantes. Estrangeiro. Estrangeiro. Tudo estrangeiro. Tudo estrangeiro. Cara, é verdade. Mas Lisboa tá se tornando uma cidade de estrangeiro, cara. Porque tá difícil. Tá muito difícil de morar aqui. O negócio tá ficando cada vez mais complicado. A gente ouve os históricos de pessoas de 5 anos, 10 anos atrás. Pra hoje. Hoje tá... Cara, quando eu entrei pra faculdade... Estão invadindo Portugal. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu entrei pra faculdade... Quando eu entrei pra faculdade, lá na FMH. Lá na Cruz Quebrada, lá em Angésia. Cara, um quarto tava 200 euros. Um quarto tava 200 euros. Sabe quanto é que tá um quarto agora? Duplicou o preço. Tá 400 conto um quarto. Não é um apartamento. Tem uns aí de 500. É um quarto, né? Pra você ficar num quarto. É, isso aí. É aquele quarto que é tipo... Tá ligado? Um paradinho desse tamanho. Sua cama, o seu guarda-roupa ali. É, se tu tiver sorte, tem um guarda-roupa, né? Se tiver espaço. Nossa, eu não posso me queixar. A realidade é essa. Não posso me queixar. Sempre tive uma boa condição. Tô falando isso mais porque eu tenho experiência dos meus amigos. Imagina, eu escuto muito relato dos meus sócios que... Por exemplo, meu sócio que é o Thelma, acabou de chegar. Pô, chegou. Ele teve alguma dificuldade de achar um apartamento. Porque, cara... Eu, quando cheguei aqui, eu tive essa dificuldade também. Eu cheguei recente, né? Cheguei e tem o quê? Onze, onze meses. Agora, em outubro, vai fazer um ano. E tive essa dificuldade também. Tive que ir pra um quarto. Hoje a gente tá num apartamento. Mas não foi fácil, nem tem sido fácil. E eu acho interessante o seguinte, Gabriel. Que mesmo tendo esse crescimento de gente chegando... Por que não para de chegar, gente? Eu não vejo tantas construções aqui. Ah, isso aí tem que falar com o governo. É, cara. Eu não vejo tantas construções. Porque, sei lá, talvez aqui era pra ser um canteiro de obra gigantesco. Levantando prédios aí quase que todo dia. Eu não vejo tantas construções aqui. Cara, Lisboa é uma cidade muito antiga, né? E é meio que burocrático também você construir uma casa, construir um apartamento aqui. Não, aqui tudo é burocrático. Aqui tudo é uma burocracia do caramba, mano. O próprio povo daqui, o próprio português fala isso. Você tem irmãos? Eu tenho dois irmãos. Tem dois irmãos. Mas hoje mora você, sua mãe, seu pai e seus irmãos. Não, não. Eu moro sozinho. Ah, você casou. É verdade. Você está falando aí. Eu moro sozinho. Eu moro sozinho. Eu moro... Quer dizer, não moro sozinho, né? Moro eu e mais duas pessoas. Mas, imagina, eu moro desde os meus 18 anos. Eu saí de casa. Ah, 18 anos você... Vou buscar a independência. É, sim. Não era independente, né? Porque 18 anos está independente. Então, mora você e duas pessoas. Que isso aqui, o pessoal, assim, mas é normal. O normal daqui é de morar 10 pessoas em um apartamento. Pô, mas é, cara. Eu tinha um colega meu lá, um amigo meu. Ele chegou aqui também faz pouco tempo. Ele agora, outubro, vai voltar para o Brasil e depois vai passar quatro meses e vai voltar. Ele falou para mim que ele tinha um quarto. Ele não alugava... Ele pagava 300 contos. Mas não para alugar o quarto. A cama. Caramba. Então, num quarto... Você no quarto tinha quantas camas? Cinco pessoas. Meu Deus. Antes de vir para aqui, eu cheguei a pesquisar no Airbnb e eu vi algumas em Almada lá. Que tinha quartos... Chamado quartos compartilhados. Pô, aí não. Você já tem já... Você já abriu mão da sua privacidade de estar em uma casa, onde você está só num quarto e tem que estar ali dividindo sala, cozinha... Não, quarto compartilhado é um hostel. Nossa, é. Tudo é um hostel. Ou tu está alugando um quarto ou tu tem um hostel. É loucura. Decide. Cara, isso para mim é... Cara, eu vou te falar aí. Depois tem gente mesmo do mal, cara. Tem gente do mal. É, realmente tem pessoas mal intencionadas. E você, às vezes, vai morar num lugar desse e você não conhece de onde é a pessoa que vem, qual é o histórico daquela pessoa. Não, é isso, cara. E não é só isso. É, tipo, tu olhar para a pessoa e pensar, tipo, pô, eu tô... Porque tem gente assim. Tem gente que realmente, pô, tem que aumentar as rendas porque, realmente, isso hoje em dia o mundo está louco. Aqui, então, está uma loucura total. Isso aqui está completamente desgovernado, na minha opinião, né? Isso aqui não tem... Está uma anarquia total aqui dentro. Todo mundo faz o que quer. Então, pô, tu tem gente que sobe preços, duplica preços de caráteres. Ou seja, está rolando uma exploração. Eu vejo muitas pessoas com esse discurso e é uma realidade. Pô, são gente de casa, expulsam gente de casa, sem querer saber de nada. Eu tenho sorte de ter uma mãe, minha mãe é proprietária, minha mãe aluga apartamentos, aluga casa e tal. Cara, eu vou te falar uma coisa, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Que, cara, é uma pessoa, das pessoas na minha vida, minha mãe e meu pai são as duas pessoas que eu mais admiro na vida. E, tipo, cara, minha mãe faz preço. Ela podia colocar preços lá em cima de apartamento, sabe? Tipo, coisas absurdas. Mas ela pensa, pô, eu não vou botar um preço absurdamente alto. Vou botar um preço que dá para pagar, para o apartamento se pagar, né? E, pô, para ter algum lucro, mas também não vai ter um lucro estúpido. Não precisa explorar também, né? Exatamente, não vou explorar a pessoa. Pô, tu tem um salário mínimo de 800 conto aqui, né? 800 euros. Pô, tu vai cobrar 400 por um quarto? É, aí é a exploração total. E aquela coisa, né? O que você implanta, você vai colher, né? Você está fazendo isso. A lei do retorno, ela é infalível, né? O que você faz com os outros, um dia alguém vai fazer contigo. Cara, eu não sou religioso. Eu não sou, imagina, não tenho uma religião específica. Mas eu acredito na energia. O que você coloca lá fora é o que você vai receber. Vai voltar. Vai voltar. É inevitável. Se tu for uma pessoa do mal, tu vai receber coisa do mal. Não precisa nem você ser religioso para você pensar dessa forma. Porque se você é uma pessoa que tem bons pensamentos, você se coloca no lugar do outro. Diz, o que eu não quero para mim, não vou querer para o próximo. Exatamente. E hoje em dia... Mas tem pessoas que são muito, são aproveitadores mesmo. Dentro da necessidade dos outros é que vai explorar de verdade. E lá estava. E agora volta para aquele assunto que eu estava te falando. Por isso que eu acho que hoje em dia faz tanta falta essa parte na educação da criança, por exemplo. Cara, por exemplo, na segunda-feira ontem eu tive a minha primeira aula de judô. Para me apresentar para as crianças. Eu já tive um aluno que estava me peitando. Cara, uma criança de três anos me peitando. Caramba. Como assim? Me peitando. Me peitando não tipo de vou te bater, mas me desafiando, sabe? Tipo, rindo da minha cara. Cara, eu virei para ele, botei ele do meu lado. Falei assim, você não quer rir? Então vai, ria da minha cara. Ele olhando assim para cima. E ele falou, quer continuar rindo? Como se fala no Brasil, estava debochando. Completamente. Porra, deboche do caramba. Tipo, um demôniozinho na minha aula. Um demôniozinho na minha aula. Eu falei assim, vai me dar trabalho. Cara, mas eu vou... Imagina, não precisa de bater, não precisa de ficar berrando e tal. Eu só falei assim, mostrei. Ó, você tem dois palmos de altura. Você tem três anos de idade. Você quer me desrespeitar? Realmente? Você quer fazer isso? Você acha que é legal fazer isso? Então agora de me desrespeito na frente de todo mundo que está se comportando, você vai ser o único que vai ficar aqui fazendo porcaria. E na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Bora. Continua? Não, ficou quieto. Você falou para ele, continua, faça o que eu estava fazendo. Na minha frente, na frente de todo mundo. Não, aí foi. Olhou, ficou assim meio... Ficou sem graça? Não, professor, quero ir sentar. Então aí ela vai e senta. E eu tipo, se comportou direitinho a aula inteira. E eu falei, cara... É assim, obviamente, isso é um pequeno exemplo. Provavelmente eu vou dar aula amanhã e ele vai estar de novo elétrico. Mas tipo, imagina. À medida que o tempo vai passando, essas atitudes, esses comportamentos vão quebrando. E tu vai parar de ter esse pensamento tipo, eu vou ser um engraçado, eu vou ser isso, eu vou só pensar em mim. Não, vou parar e vou pensar. Caramba, ninguém está fazendo isso. Pô, estou estragando as aulas dos outros. Não fui brincar? Os outros não vão brincar e não vão fazer jogos? Porque eu estou fazendo porcaria. Entendeu? E cara, eu vou te falar. Eu tive uma experiência com um professor assim, mais sênior. Não quero muito falar nomes. E cara, eu via como é que ele governava a aula. A aula dele era uma anarquia total. E eu assim, caramba, mano. Que aula ruim. Tipo, era uma aula muito ruim. As crianças não tinham regras, faziam o que queriam. Ele explicava. Era solto. E do nada ele explodia e berrava com as crianças. E eu assim, tipo, porra, mano. Mas você não dá regra nenhuma e depois berra com as crianças por serem crianças? Como é que vai cobrar de alguém aquilo que você não ensinou? Exatamente. Por exemplo, o que eu faço logo no início? Ó, as regras são essas. Se vocês não cumprirem, é isso que vai acontecer. E tem toda a informação. Obviamente, primeiro mês, tu deixa passar uma, tu deixa passar outra. Tu é um pouquinho... Tu vai explicando. Ele está na fase da adaptação ainda. Exatamente. Ele não está acostumado com as regras. De boaça. Tu vai tranquilão, conversa com as crianças. Porque as crianças são inteligentíssimas, cara. Muito, muito. As crianças são muito inteligentes. A criança está com a mente ainda... Está vazia ainda ali, digamos assim. Então, ele está ainda processando tudo. Eles são muito espertos. Cara, eles são muito espertos. Já tive situações com crianças... Cara, que eu vou te falar. Que eu não pensava que era possível uma criança fazer isso. Criança? Cara. Eu que o digo. Eu tenho uma criança de cinco anos em casa que eu olho para ela assim e falo... Será que é um robô? Nossa Senhora. Faz umas perguntas, uns comportamentos que não dá para entender. Cara, a criança é muito inteligente. A criança é muito... E quando quer alguma coisa... Elas... Cara, é dependente da criança, obviamente. Mas elas têm um pensamento muito... Elas aprendem e se adaptam muito bem. E sabe trabalhar o psicológico para conseguir o que quer. Sabe. Sabe. Porque sabe que se eu virar para o meu pai e falar... Papai, te amo muito. O pai vai ficar todo derretido. Vai falar... Que coisa lindinha. Vai. O que você quer? Vai. Fala para mim. Aí tu... Lá está. Eu vou te falar uma coisa... Que teve muito presente na minha educação. E eu dou graças a Deus isso ter acontecido. Quando eu era criança eu ficava puto. Odiava. Tinha... Nossa. Tinha ranço para caramba. Mas, mano. Eu vou te falar uma coisa. O papel do pai, da mãe, do professor é educar. Eu não preciso que tu seja o meu melhor amigo. Tu não é o meu melhor amigo. Tu é meu filho. E meu pai sempre foi assim comigo. Hoje em dia a gente tem uma relação mais de amizade. Mais próxima. A gente conversa. Até hoje, cara. Eu me sinto desconfortável. Não é desconfortável porque meu pai vai me apontar o dedo. Mas uma questão de respeito. Pô. Eu não gosto de ficar bebendo na frente do meu pai, por exemplo. Não gosto de tomar uma cerveja na frente do meu pai. Porque eu sinto que eu estou desrespeitando ele. E isso é interessante porque você está dando autoridade a ele. Que é devido, né? Ele é uma autoridade diante de você. E você devolve essa autoridade para ele. Isso é sensacional, cara. Cara, é isso. Só que... Hoje em dia o que está se perdendo na minha visão? Nos pais não sei. Não sou pai. Deve ter gente que é pai. Não sei o que está acontecendo. Um pouquinho da experiência dos pais que eu tive. Que eu já conversei. Que é... O pai e a mãe querem ser amigos do filho. Querem ser o pai e a mãe legal. Aí um destraga. Ah, porra, top. Ah, meu pai me dá tudo. Pô, meu pai fala um porradão... Fala um monte de besteira na minha frente. Pô, meu pai faz isso. Cara, não. Teu pai tem que manter a postura de pai na tua frente. Por quê? Porque se tu dá anarquia total na tua casa... E tu não mostra o que é uma hierarquia... A criança vai achar que pode fazer o que tu quiser. E eu já vi... Cara, eu já vi isso muito. Que é... Pai quer ser legal. Dê sim pra tudo. Ri. Quando a criança faz... Faz, né? Faz besteira. Ri. E, cara... Em vez de repreender... Explicar o porquê de não fazer as coisas... Não. Ri. E acha engraçado e fala... Pô, da próxima vez tu ainda vai fazer mais. Vai fazer pior. E a criança, ela pega aquele gancho ali e ele continua mesmo. Ele vai fazer. Não, meu pai não importou. E a pior parte, cara... Eu vou te falar... Eu já vi isso acontecer na minha frente. Tive uma criança uma vez... Mais uma vez que me enfrentou. Me enfrentou de novo. De me debochar. De rir da minha cara. De faltar o respeito. E no judô... É uma coisa muito... Muito forte. Que é... Respeito. Entre respeito. E entre ajuda. Amizade. Autocontrole. Pronto. Todos os valores do judô. E eu virei pra... Pô, eu fui falar com os pais, né? Falei, ó... Aconteceu isso na aula. Falei pro pai. Falei... Ela pegou... Ele pegou a filha. Ah, era criança, né? Mas, pô... É criança, mas você... Cara, é que a menina me faltou muito ao respeito. Entendeu? É tipo... É muito gritante. Foi muito gritante. Pra eu falar com o pai... É porque é gritante. Normalmente eu resolvo as coisas dentro da minha aula. Não precisa ficar falando com o papai e mamãe pra resolver as coisas. Você na minha aula vai ter respeito comigo. Ponto. Mas só que foi muito gritante que eu tive que falar com o pai que foi pegar a menina. Aí eu viro e falo pro pai. Aconteceu isso, isso e aquilo. Não é que o pai fala... Rir. Ah, é que sabe. É que criança... Hoje a gente não vai falar pra mamãe que isso aconteceu. Pois não. Eu virei pra ele e falei... Não, eu parei o pai e falei... Desculpa, mas... Desculpe. Eu não quero me intrometer na educação da sua criança. Mas é assim, isso é uma situação na minha aula. Eu acho que você deve querer... Eu acho... Minha opinião como professor. Uma pessoa que... Pronto. Tem contato direto com a criança. Porque a criança aí na frente do pai é uma coisa, mas o professor é outra. É. Aí eu virei pra ela e falei... É o seguinte... Eu acho melhor você falar com a tua criança... Porque se isso continuar acontecendo na minha aula, ela não vai voltar pra minha aula. Se isso voltar a acontecer mais uma vez... Não vai... Ela não volta. Eu não deixo ela entrar. Tá? Ficamos entendidos? Tá bom. Então a gente vai conversar quando chegar em casa. Muda a atitude. Agora tu vai educar a tua criança. Entendeu? Cara, é... É básico. E isso, cara... É... Porque tem pai e tem mãe que não quer dizer não pra criança. Não, porque a criança pode fazer o que quer. Não é. Se você deixa a criança fazer o que quer hoje... Ele vai crescer achando que isso é normal. Lá na frente ele vai estar fazendo e vai estar sendo repreendido. Não da forma que o pai vai repreender. Pode estar sendo repreendido de forma até agressiva. Né? De forma que vai ser mais dolorosa. Então... Acho que o pai e a mãe tem um jeito melhor de dizer não. De repreender em casa. De ensinar. De educá-lo. Melhor. Porque, tipo, você... Você como professor vai ficar suportando essa... É mal educação. Né? Mal comportamento. Então não dá. Você tem seus limites. Você vai ter seus limites. Então quem tem que ensinar. Quem tem que educar. Primeiro é os pais. É em casa. Óbvio. Ah, mas aqui... Lá tá. É que imagina. Aqui em Portugal é bem diferente do Brasil. Por exemplo, no Brasil você tem aula o quê? Até meio-dia, uma da tarde, né? Aham. Imagina. Eu gosto muito... Eu acho isso um conceito incrível. No Brasil. Tipo, imagina. Obviamente a educação aqui é muito top. É uma educação muito maneira. Só que aqui tu começa as aulas às oito da manhã e vai terminar às cinco, seis da tarde. Entendeu? Então, então, o professor... É quem mais passa tempo com a criança é o professor. É isso aí. Então, normalmente, por quê? Porque aqui o pessoal trabalha pra caramba. A realidade é... Aqui a realidade é outra. Entendeu? Que não é, tipo, todo mundo... Ah, deixa a criança em casa, pezinho pra cima, cervejinha e... Eu acho interessante isso, Gabriel. Porque isso é bom pra criança, né? Tem um professor, tem alguém de experiência, mais velho ali acompanhando. Só que no Brasil, a gente fala de Brasil é diferente. E é bem caótico. Por quê? Geralmente, lá no Brasil, é uma criança de dez anos que toma conta de uma criança de cinco, de três, de dois. E aquela criança de dez, ela não teve o ensino, não teve o acompanhamento dos pais quando ela teve dois, três, quatro, cinco anos. Então, ela não tem essa base e vai ensinar pra o irmãozinho, né? Que tá lá, que ela é a que cuida, porque os pais estão trabalhando, os pais estão ausentes. Não, mas aí também vou te falar uma coisa. Já tive amigos meus nessa situação, eu vou te falar uma coisa. E isso também te dá uma maturidade muito maior, desde mais novo. Porque imagina, tu tem uma criança de dez anos cuidando de uma de cinco. Cara, tu é responsável por alguma coisa. E, por exemplo, uma coisa que eu faço muito na minha aula. Obviamente, são duas coisas completamente diferentes. Nem haver um problema com o outro, mas eu já dou uma responsabilidade pras minhas crianças. Eu falo pra eles, eu chego na aula, o tatame tem que estar montado. E são vocês que vão montar o tatame. Ensinei eles uma vez e aí eu falo pra eles. Cara, eu vou te falar uma coisa. A atitude deles montando o tatame e a atitude deles na aula é totalmente diferente. Cara, parece que eles são pequenos profissionais montando o tatame. Porque só eles que fazem, porque é a responsabilidade deles. Porque eles sabem, se eles fizerem besteira montando o tatame, isso vai afetar a aula deles, a diversão deles. Vai afetar o meu humor. E vai afetar, e vou chamar a atenção deles. Então, o que eles fazem? Cara, tu tem que ver. Vai, tum, tem o mais velho lá. Que no judô tem a hierarquia da faixa, né? E a faixa é dividida por questão de idade? Não, é tempo no judô. É o tempo. É o tempo que você tá no judô. E o cara mais velho, com a faixa mais graduada, tá dando direção pros outros. Então, pô, eu já dou alguma... Imagina, uma professora auxiliar veio ter comigo. Aí, professor, não quer montar o tatame, tá deixando pras crianças? Você que é inteligente. Falei, não, meu bem, você tem tudo um objetivo. O objetivo é... Faz parte do treinamento. Isso é aí, exatamente. Isso é uma forma de eu dar responsabilidade pra eles. Eles estão sendo responsáveis de um assunto. Lata, porque tu não pode tratar a criança como se ela não entendesse. Ou coisinha fofinha. Não, mano. Tu tem que falar com... Obviamente, tu não vai falar com uma criança como tu fala com um adulto. Não, mas também não precisa ficar de coitadinho, né? Tem que passar ali que ele é útil, que ele é inteligente, é um ser inteligente e como são. E vou te falar uma coisa, olha. Eu, na minha vida... Lata, como eu te falava, eu era uma criança muito sensível, falando assim. Eu era uma criança onde... Você é mais novo do... Não, eu era o mais velho. Você é o mais velho? Eu era o mais velho. Cara, eu era daquelas crianças. Se tu me deixasse, eu encostava. Não vou mentir. Se eu encostasse, eu não fazia mais nada. Entendeu? Tipo... Então... Se não desse a obrigação, você... Pronto, esquece. Minha mãe... E vou te falar, minha mãe foi a mais apologista disso. Tipo, minha mãe me puxava pro limite. Minha mãe me puxava pro limite. Falava... Meu anjo, você consegue mais do que isso. Você consegue ser melhor. Seja melhor. Papapá. Papapá. Cara, meus pais... Muito raro foram as... Tipo, assim, na minha memória. Muito raro foram as vezes que eles me falavam como uma criança. Entendeu? Eu me sentia, tipo... Nossa... Nem sei. Eles falavam o mesmo comigo como se falasse comigo. No caso, você se sentia importante. Porque ele estava passando pra você responsabilidade. Dizendo que você pode. Importante nada. Eu me sentia assustado pra caramba. Eu falava... Nossa senhora. Não ia ficar com medo, não? Óbvio. Porra, meu pai... Eu pensei que não. Eu pensei que você se sentia. Dizendo, não, eu sou homem mesmo. Não, eu sou mesmo. Eu já te falei. Eu era... Não mentira. Eu era vagabundo quando eu era criança. Eu era vagabundo pra caramba. Se eu pudesse ficar o dia inteiro sentado no sofá, você fazer nada. Não fazer nada. Meu pai e minha mãe que me obrigavam. Caramba. Ah, eu também... Quer dizer, eu também tinha uma vida bem atarefada, né? Tipo, eu tinha escola, depois eu fazia cinco modalidades diferentes. Fazia tênis, judô, pá, pá, pá. Fazia um porradão de coisa. Aí, quando cresci, eu falei. Pô, não, vou ficar só no judô porque eu quero evoluir no judô e quero começar a competição no judô. Que legal, cara. Isso é muito bom. Bom que você deu continuidade nesse processo. Mas no processo que você começou lá com cinco anos, como foi que você passou a competir? Que você foi atleta de competição também. Sim, sim, sim. Quanto tempo você chegou a competir? Agora, sim, acho que... Acho que foi uns dez anos. Não, um pouquinho menos. Acho que foi uns oito anos de competição só. Imagina, eu comecei a competir porque o meu irmão do meio fazia muita competição. Os meus irmãos mais novos tinham um talento pro judô muito grande. Então, tipo, eu vi o meu irmão nas competições, ele ganhava as competições, meu irmão ia sempre pras competições e ganhava. Então, pô, eu olhei pra aquilo lá e falei, pô, experimentar um dia. Ver como é que é. Porque eu via ele e teve uma altura que eu quebrei o meu pulso, estupidez de criança. Me joguei de um brinquedo lá. Era na altura, tava na moda o parkour e tinha lá as crianças da minha escola que estavam se jogando do negócio. Aí eu fui dar uma de engraça, de bonzão, né? E fui me jogar do negócio, prender o meu pé e caí de cabeça no chão. O judô salvou a minha vida. E é pra quebrar o pescoço e eu consegui, no judô a gente aprende a cair, e eu enrolei e consegui não quebrar o meu pescoço. Amorteceu a queda, né? Não amorteci, enrolou, entendeu? É, você enrolou. Bati, bati... Não bateu direto. Bati aqui essa cabeça, fiquei com o pescoço todo travado, mas consegui enrolar. Se eu tivesse caído assim, direto, ah, tinha ido, já era. Já era. E aí quando eu levantei, só vi o meu pulso assim, ó. Imagina, imagina que isso aqui é o meu pulso. Meu pulso fez e fazia isso aqui. Tá, tá, tá. Nossa. E eu fazia assim. Com soltão. Nossa senhora. Quando eu olhei, a pressão baixou. Falei, nossa senhora. Nossa senhora. Fiz merda. Cara, e não doeu nada. Não doeu nada. O que doeu foi pra colocar no lugar. Nossa. E aí fiquei quase, acho que uns seis meses parado, uma coisa assim. Pô, eu ia ver as competições do meu irmão e tal. Falei, cara, quando eu voltar, eu vou lutar. Vou lutar. Tipo, não sei. Vou competir. Bateu um clique qualquer em mim e eu... É agora. É agora que eu vou. E aí comecei. Primeira competição que eu fui, ganhei. Segunda que eu fui, ganhei. Depois comecei a fazer competição. Tipo, eu tive dois meses assim numa competição dos mais novos. Aí, tipo, fiz aniversário. Tô mudando categorias. Isso aí. Aí mudei, mudei. E comecei a competir, ganhei umas aqui, perdi umas lá. Pô, e nem foi tanta competição, cara, que me apaixonou pelo judô, mano. Foi mesmo o processo. Cara, juro por Deus. Olhando pra trás, tipo, todo mundo quando tá na altura. Olha pro... Pô, queria ter sido campeão disso e ganhado isso. Cara, eu juro por Deus, eu me divertia tanto no processo, sabe? Tipo, era tão legal, tipo, fazer parte daquela equipe, fazer parte daquele ambiente, mano. Pô, e aí eu fui começando a ganhar gosto pela competição. Aí entrei na alta competição, fui fazer algumas competições internacionais. Cheguei a fazer um sétimo numa taça da Europa. Pô, e comecei a ter algum... Pronto, comecei a ter alguns resultados. E pronto, foi isso. Aí quando eu entrei pra faculdade, competi até o meu último ano. Mas foi pronto. Mas aí já foi meio só mesmo pra manter algum ritmo competitivo e tal. Também já não tava no meu clube antigo. Tava no clube da Lusófona. E... Era um ambiente... Era outra coisa. O ambiente não era o mesmo. Mesmo o foco não era o mesmo. O jeito de estar não era o mesmo. Tipo, eu tinha um jeito de estar e de trabalhar que eu não me identificava muito com o deles. Então... Chocou. Houve um choque aí? Não, não... E você chegou a desistir por causa disso? De... Digamos assim, de competir? É, eu desisti por causa que eu tinha que trabalhar. Você viu a necessidade? É, eu tinha que ganhar dinheiro, cara. E assim, querendo ou não... Por exemplo, no Brasil tu tem bolsa atleta, tu tem bolsa disso, tu tem bolsa daquilo. Aqui tu não tem bolsa de nada. Tem os incentivos, aqui não tem. Aqui tu não tem incentivo pra atleta. A não ser que tu vá pra um grande clube, como o Benfica, um esporte da vida. Que são clubes que, pronto, vivem daqui, vivem no esporte. Então eles te dão incentivo, te ajudam. Então, alguns atletas têm salário, né? Não é todos, mas alguns atletas que têm algum resultado têm salário. E você saiu da competição e aí foi fazer o quê? Foi trabalhar em que área? Você já foi trabalhar na tua área? Já foi fazer o que você sabia e gostava e gosta, né? É, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu já sabia o que eu queria fazer desde criança. Aí, o que aconteceu? Eu fui pra estágio. Eu fui fazer um estágio lá no Home's Place, no Palácio Souto Maior, que é o maior Home's Place de Portugal e é o maior de Lisboa, até agora. E aí, pô, fiz o estágio lá. Me destaquei bastante, graças a Deus, né? Também trabalhei pra isso. E, pô, e aí me escolheram pra ficar. Tá, távamos em seis estagiários e ficaram só dois. Fiquei eu e um colega meu, o que foi bem legal. Foi uma sensação muito top. Foi a primeira vez que eu competi por um local de trabalho, né? Então, tive sucesso. Então, foi um sucesso muito... Foi, pô, foi a primeira vez que eu falei, caraca, o meu trabalho tá me dando resultado. Entendeu? Foi, já comecei com algum sucesso. Então, pronto. Até então, era só a satisfação, mas depois começou a entrar o euro. Aí, começou a entrar o dinheirinho aí. E você ganhava fazendo aquilo que você gosta. Ah, cara, aí eu tô... É o melhor salário, né, cara? É isso. É o melhor salário. Isso é bom demais. E eu tô numa área muito abençoada, cara. Imagina, é uma área muito instável. É uma área, principalmente aqui, é uma área muito, muito, muito desvalorizada aqui. Por quê? Ah, porque é um país muito sedentário, né? Se eu lembro bem, a última vez que eu fui ver, assim, um formulário da Agape, acho que era só 7, 8% da população portuguesa era considerada ativa. 7 ou 8%, cara. Mas agora, interessante que tem isso. Eu não vejo aqui muita, muita gente na questão da obesidade. Eu não vejo muitos portugueses aqui obesos. O porquê? Acho que tem muito aqui diabético. Acho que o pessoal come muito doce aqui, mas obeso eu não vejo muito, assim. Ah, cara, é porque se tu for ver direito, não tem muito... Imagina, juventude não tem muito aqui. Imagina. Portugal é um país muito velho, certo? Consegue. Além de ver, é um fato. Qualquer evento, restaurante, nas ruas, em qualquer lugar que você só vá ver idosos. Exatamente, tu tem os seus obesos, imagina, normalmente são... Imagina, tu não tem... Tu pode não ver muito obeso, mas tu vê muita gente sobre o peso. Sim. Acima do peso indicado. Entendeu? Tu vê muita gente acima do peso. Existe muito falso magro. Falso magro é aquele pessoal magrelo. Que tu fala, caramba, é magro, não tem problema nenhum, mentira. Existe o falso magro. Que, pô, pode ser magrelo, mas tem um nível de colesterol alto, gordura visceral está alta, massa muscular está aí embaixo, pô, entre outros fatores. Eu digo isso porque, comparando ao Brasil, os Estados Unidos, você vê que os Estados Unidos você anda, só vê, só aqueles grandões mesmo lá, né? Ah, cara, mas tu também está comparando um grão de arroz com uma mesa inteira, né? Pô. E a alimentação também do português é diferenciada, né? A galera come muita batata, mas come pão também pra caramba. Ah, mano. Mas é diferente, o alimento daqui para o Brasil é outra pegada. É assim, cara, mas na realidade é isso. Se tu comer que nem um condenado e ficar sentado o dia inteiro, pô, nem como tu fugir. Você, como nessa área de personal e tudo, trabalha nessa questão também do emagrecimento, alguém procura pra praticar o esporte do judô pra emagrecer? Então, cara, é assim, eu não dou personal de judô, ainda. Ah. Ainda. Nunca ninguém me pediu. Agora, a parte do pessoal procurar. O pessoal procura uma fórmula mágica, a realidade é essa. O pessoal procura uma fórmula mágica, que é perder gordura, que é ficar sarrado, ser capa de revista com o mínimo de trabalho possível. E rápido, né? Que rapidez. O meu trabalho é o seguinte. O meu trabalho é o seguinte. O meu trabalho é pegar nessas pessoas. É possível? É possível. Pra todo mundo é possível. Agora, tu tem que saber a realidade. É difícil? Não é fácil. Não é um processo fácil, é um processo doloroso, é um processo restritivo, principalmente pra quem não tá habituado. Normalmente, quem vem mais com essas ideias, normalmente são as pessoas mais quietas, mais paradas, mais sedentárias. Que nunca praticou nada, né? Que nunca fez nenhum tipo de esporte, que não tá se sentindo bem, mas também não quer pagar o preço. Exatamente. Então, o meu trabalho é... Imagina. A minha visão da área. O trabalho do personal é o seguinte. Te fazer uma pessoa mais ativa. Você saber o porquê de você estar fazendo as coisas. Por exemplo, o meu objetivo é... Se um dia você trabalha comigo... Eu vou imaginar que tu vai trabalhar comigo. Tu passa um ano trabalhando comigo. E, por acaso, ó, parou porque, pô, condição financeira, foi viajar pra não sei onde, parou de treinar. Tu vai pra uma academia treinar sozinho? Tu sabe treinar sozinho. Por quê? Porque tu trabalhou comigo, te expliquei tudo direitinho, porque tu tá fazendo isso daquele jeito, papapá. Imagina, tu pode não dominar o assunto, mas tu consegue... Tem a noção ali, né? Porque você já teve o teu mindset ali, que teve o teu acompanhamento. Todos os meus alunos sabem o porquê de fazer as coisas. E é uma coisa essencial, que hoje em dia eu vejo muito pouco. Que é explicar o porquê de tal coisa. Sabe por quê que... Imagina, e é uma coisa que eu... Cara, eu tinha um colega, que ele era mais velho que eu, e às vezes ele... Pronto, ele me pedia colega, porque... Pronto, o cara, hoje em dia a gente já não se fala mais, mas pronto. Ele ficava puto comigo. Porque eu ficava perguntando por quê, porque eu era mais novo, né? Tinha acabado de começar a faculdade e ficava perguntando o porquê das coisas. Pô, por quê, cara? Mas por que que eu tô fazendo isso? Você era curioso? Óbvio, né? Minha área, tô treinando, quero saber o porquê de eu estar fazendo as coisas. E acho que é assim, pessoas com sucesso, acho que normalmente são pessoas que têm curiosidade. É verdade. Tem pessoas que não aprendem em determinada situação e fica por isso mesmo, não pergunta, não vai nos detalhes, é nos detalhes que você vai saber de fato, vai ter o conhecimento. Cara, é uma coisa que eu falo sempre pros meus alunos, o pequeno detalhe, principalmente em treino, faz toda a diferença. Tipo, não tem aquela parada do treinei, tô fazendo o movimento, por exemplo, um terra, tô fazendo tudo mal feito. Ah, tô sentindo a minha lombar, não é normal. Não é normal. Ah, tô sentindo, sei lá, o meu peito trabalhar. Não. Tá fazendo terra, o objetivo do terra é um, tu tá sentindo outra coisa. Tá fazendo algo errado. Algo que tá errado, não tá certo. Tem algo errado que não tá certo, como diz aí o ditado, né? Tem algo errado que não tá certo nesse processo aí. Exatamente. Então, o pequeno detalhe faz toda a diferença. Então, o que que eu falo normalmente sempre pros meus alunos? Pra vocês saberem se o profissional é de qualidade ou não, pergunta. Seja a pessoa chata. Seja a pessoa que tá sempre perguntando o porquê. Seja a pessoa que quer saber, mas procura aprofundar. Por quê? Porque a pessoa que... Ponto um, um profissional de qualidade vai te saber explicar o porquê, ou se não souber o porquê, ele vai te falar assim, não sei, precisa de pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Isso, você vai até, na verdade, vai forçar o cara a pesquisar um pouco mais. Isso. Não, e não é forçar o cara, por exemplo, porque imagina, é igual o médico. Não, mas eu tô falando forçar de forma natural. Ah, sim, sim. Porque imagina você como você é o cara que é o professor. Aí o aluno te faz uma pergunta que você não tem resposta. O que é que vai, na hora, teu consciente vai te cobrar? Eu vou falar. Depois eu tenho que buscar a resposta pra isso. É assim, ah, olha, não sei, mas eu vou pesquisar e depois na próxima sessão te falo. Por quê? Porque o cara ruim vai inventar alguma coisa sem nexo nenhum. É verdade. Vai botar, tipo, até pode, cara, tu pode até ser um cara super convincente. Mas, cara, tu vai escutar, vai chegar uma hora que tu vai falar, caraca, isso não fez sentido nenhum. Porque o cara não sabe, não domina, não domina os conceitos. Cara, eu sou muito recente ainda, sou um cara muito novo ainda. Tipo, eu não domino as coisas. E tem gente que vem ter comigo, procura um PT. Graças a Deus, eu já cheguei hoje em dia numa fase onde as pessoas vêm ter mais comigo do que eu vou ter com elas. E, tipo, vira pra mim e fala. Ah, tenho esse problema. Eu falo. Tá bom, não sei o que que é. Deixa eu pesquisar um pouquinho mais. Às vezes até fala, ó, vamos fazer essa avaliação outro dia, porque eu não sei o que que é isso. Ou, normalmente, quando eu ligo pra pessoa, ou quando eu entro em contato com a pessoa, normalmente é pro Instagram ou por celular ou por telefone. É, eu pergunto, ah, pode me falar, então, ó, pode me falar, assim, algum problema, assim, mais grave que você tenha, que pode te deixar, assim, condicionado de alguma forma, que é pra eu já deixar tudo preparado. Aí ela me fala, aí, pô, tá, tá bom, olha, legal, eu não sabia o que que era isso, vou pesquisar um pouquinho mais. Entendeu? E é isso, porque hoje em dia, cara, principalmente na minha área, que é uma área que é muito desvalorizada por todo mundo, que todo mundo, ah, o personal é fácil, mas depois pega o personal, por exemplo, eu hoje em dia acho que tive pouquíssimas avaliações, por exemplo, que pouquíssimas avaliações ou pouquíssimos clientes meus na Alfa que virassem pra mim e falassem, pô, não queria, pô, queria, não queria, pô, não preciso de treinar contigo. Sabe por quê? Porque eu vou e mostro, falo pras pessoas o porquê de fazer aquilo. Cara, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Verdade. Cara, explicar o porquê da pessoa tá fazendo aquele treino faz toda a diferença. E na verdade você acaba ganhando confiança também, né, do teu cliente lá. Pô, o cara tem, você não é obrigado a saber tudo, mas o cara tá vendo que você é dedicado e tá te passando ali a real, porque você deve fazer aquilo ali porque é o certo. Exatamente, a pessoa sente que tá tirando proveito. Por quê? Porque tá, ponto um, vai ter confiança em ti, porque tu tá mostrando que tu sabe o negócio, tá aprendendo com o negócio, tá aprendendo, porque aí você explicando o porquê vai dar menos chance da pessoa na próxima vez que for fazer aquele movimento. Fazer errado, ou pelo menos vai ter mais consciência do que tá fazendo, entendeu? Pô, e é bom também a gente falar sobre o assunto, né, porque, pô, eu não gosto de ser aquela pessoa que, pô, peguei conhecimento... Eu já tive muita gente desse tipo na minha vida, que é pegar o conhecimento e guardar. Eu tive um cara na faculdade, na realidade, que uma vez, pô, não vou esquecer isso até hoje, bioquímica. Eu fui fazer a primeira prova e eu tirei a melhor nota da primeira prova. Eu fui o top, o top da minha turma. E aí, eu vi uma... e aí, pô, tava cansado, tá, 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 tinha acabado de treinar, tomei banho. Pô, me lembro disso perfeitamente, fiquei puto com isso. Aí eu pedi pro cara atrás, falei, pô, não tinha entendido nada do que tinha acontecido na aula. E aí eu falei, caraca, mano, virei pro cara que ficava do meu lado, né, supostamente meu amigão, falava, pô, pô, fulano, me ajuda aqui com esse negócio que eu não tô entendendo nada. É assim que é pra fazer? Deixa eu só ver se eu entendi bem, ó, é assim que é pra fazer? E ele falou, é. Só que tava tudo errado. Ele deu a resposta lá pra livrar de você. Não, não, deu a resposta errada de propósito. Caramba. Errada de propósito. Eu pensei que ele deu a resposta pra livrar de você, não tava afim de dar explicação. Então, mas cara, é assim, hoje em dia eu tô muito tranquilo, obviamente. Na altura eu fiquei puto, queria, nossa, voar no pescoço dele, né, mas... Quando você descobriu que ele... Não, porque eu peguei a minha nota, eu fiz tudo direitinho do jeito que ele falou e ele teve uma nota muito top, eu tive uma nota muito ruim. Sendo que eu tenho certeza que eu fiz exatamente. Aí eu fui ter com ele e falei, ó, pô, é pra ter feito assim? Ele falou, não, pá, não, não, não era pra ter feito assim. Mas pelo contrário, ele te induziu ao erro. Induziu ao erro. Mas pronto, outro assunto, e imagina, você não pode ser uma pessoa, principalmente nessa área, não pode ser uma pessoa que quer guardar o conhecimento. Você tem que ser uma pessoa que expande, que abre o que tu... Transbordar. Porque imagina, você sendo o melhor vai me obrigar a ser melhor. Verdade. Porque eu vou ver que tu é bom e eu vou falar, caraca, não posso ficar pra trás. Mas não de uma forma de, pô, vou cortar as pernas do Morivaldo pra eu evoluir. Não, eu vou me melhorar pra eu conseguir ir além, tá ligado? Mais uma vez, esporte é importante na vida da humanidade. É porque você deve ter o teu oponente ali como um incentivo, né? Não como um, digamos, um inimigo. Mas não, como um incentivo, que você vai melhorar. E esse melhorar é ganho pra você mesmo. Não, exato. E é isso, cara. Pô, a gente tem que ser uns pros outros. Não dá, cara, não existe eu sozinho. Pô, tu precisa do cara que... Por exemplo, um exemplo idiota. Tu precisa do cara pra matar a vaca, precisa do cara pra cortar a vaca. Tu precisa do cara pra vender a vaca pra tu poder comer uma picanha no teu churrasco. É verdade, é a realidade. Em tudo que você faz hoje, precisa de alguém. Não tem como você fazer nada sozinho. Não existe isso. Cara, não existe aquela parada do... A coletividade tem que estar sempre integrada em tudo que a gente faz. Exato. Cara, eu fico... Aqueles vídeos motivacionais. Eu fico muito irritado vendo isso, porque, cara, é uma coisa que é completamente contra. Eu fiz tudo sozinho, porque eu tava na... Não, cara, tu não fez sozinho. É o egocêntrico, né, que você... Na verdade, o cara fala aí, eu fiz, eu fiz. Quando vai pro histórico, ele sozinho foi pra um lugar nenhum. Teve o amigo que botou ele na casa dele quando, sei lá, tava sem casa. Teve não sei quem que, pô, deu um apoio pra ele quando precisava. Teve o conhecido lá que deu uma ajuda porque ele precisava do investidor e o cara foi investidor dele. Tipo, não tem essa parada de fazer sozinho. É verdade, é verdade. E tu tem o cliente. E lá tá, tu tem o cliente que compra o teu produto e tu precisa do cliente. Tu não consegue ter nada sozinho hoje, mano. Hoje e nunca. E só que a gente tá perdendo essa noção, ela tá, minha visão da sociedade. Tu perde essa noção. Tu tá perdendo a noção de, caraca, você precisa de mim. Vou fazer um pouquinho esse esforço pra te ajudar. E vou fazer isso com um sorriso na cara, porque hoje você precisa, amanhã você é o que vou precisar. Então, cara... Que é a questão da reciprocidade. É isso. Só que as pessoas hoje em dia pensam, cara, ele precisa da minha ajuda. Problema dele. O pessoal tem esse pensamento. É ele que tá precisando, ele que corra atrás, se vira, não tô nem aí. Isso é mediocridade, né, cara? Isso é mediocridade. Porque sempre precisamos de alguém e sempre devemos ser útil a alguém. Isso é a realidade. Não tem como ser. Porra, porque o sentido da vida é esse, cara. Cara, pra mim, é a gente se ajudar. Tipo, porque imagina, tu acreditando numa coisa, todo mundo tem as suas crenças. Seja cristão, evangélico, muçulmano, o que quer que seja. Tu pode morrer amanhã e isso ser tudo invenção. Pode ser só preto. Pode nada fazer sentido. Cara, então o que é que a gente sai daqui? Sai daqui com as nossas experiências. Se sair daqui com as nossas experiências. Então, pô, acho que o nosso objetivo, pelo menos a minha visão disso é, eu vou sair daqui, vou sair desse mundo, terreno, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor. E eu posso te ajudar e tu cuspindo a minha cara no dia seguinte e é tranquilo. Eu não vou me corromper porque o mundo tá podre ou porque você é uma pessoa podre. E você não pode mudar a tua essência, né? Porque você tem que fazer o que é certo, independente da resposta que eu trago pra você. Isso não é ser fraco, né? Pelo contrário, isso é ser realmente forte, não mudar a tua essência por causa do outro. Exatamente, cara. É uma coisa que, pô, é uma das bases da minha vida. Eu acho que dentro do esporte ensina muito disso, né? Que na competição, no caso, você na arte marcial, é claro que todo lutador quer chegar ao objetivo que é vencer. O resultado. O resultado de vencer. Mas isso não é o principal. Porque o principal você tá inserido, tá envolvido no processo. Você não vence hoje, mas você vai buscar treinar mais, ser melhor do que você mesmo, pra no próximo você chegar a ser o vencedor. Isso é uma lição muito grande da competição, cara. E da arte marcial. Por exemplo, é o que eu te falo. Eu não sei como é que é. Eu também tendo vivido algumas outras modalidades. Por exemplo, eu vivi muito... Eu vivi um pouquinho, um pouquinho só, na realidade, o futebol. Tipo, eu vivi um pouquinho do futebol. Cara, e eu vejo aquilo lá e falo. E eu falo mesmo. Não tenho problema nenhum. É o pior esporte pra desenvolver uma pessoa. É um bom esporte pra ganhar dinheiro. É um ótimo esporte pra ganhar dinheiro. Mas pra desenvolver o pessoal, não é. Cara, não é. Porque um vai xingar o outro, o outro vai zoar o outro. E não é legal. E nem só a questão de zoar, né? Virou uma situação também de violência e tudo. Eu vejo que no Brasil, encontra um torcedor. O cara aqui é torcedor do Corinthians, o outro que é de São Paulo. O outro quer tirar a camisa do outro. O outro quer desfazer do outro, humilhar o outro. Cara, escolha, velho. O cara gostou daquele time lá. É coisa dele. Eu acho isso também meio que babaquice, na verdade. Isso tá... Isso tá uma coisa muito ruim. E imagina, eu vivi... Lá tá, mais uma vez. Eu vivi o mundo do judô. E é um mundo, cara, que te dá muita coisa. E lá tá, é um mundo que te dá muita coisa. Mas é um mundo também... Tu tem que ter o professor certo. Entendeu? Tu tem que ter o professor certo. Pra te ensinar. O foco do professor não pode ser... Meu aluno tem que ser campeão. Foco é... Eu vou ensinar o meu atleta a dar o melhor dele mesmo. E por aí, tu chega no resultado. Não é. Tu tem que chegar no resultado. É. Tu tem que dar o teu melhor. E por consequência, é de ver o resultado. Ou não. É. Porque é uma possibilidade. Cara, é uma possibilidade. Por exemplo, eu nunca fui um atleta além, muito alto, tipo... Caraca, é o Gabriel. Tipo, já tive meus cinco minutos de fama no judô. Mas, tipo, foi cinco minutos de fama, entendeu? Tipo, caraca, é o Gabriel e tal. Tá, mas isso aí passa. Mesmo que tu chegue, por exemplo, mesmo que tu chegue a uma medalha olímpica, ou o resultado que você quer, tu passa... Te garanto. É porque não existe o atleta, digamos assim, invencível. Uma hora ele vai ser parado. Exato, mas nem é uma questão de perder, cara. É assim, isso acontece muito com o medalhista olímpico. Que é, medalha, viveu aquilo tudo, viveu só pra ter aquele resultado, e se mata. Tem muito suicídio de medalhista olímpico por causa disso. Por quê? Porque vive aquilo. Por quê? Porque o treinador ensinou ele a olhar pro resultado, não pra olhar pro processo. Entendeu? E, obviamente, deve ser uma coisa horrível, porque parece que tu perde o sentido da vida. Eu já senti isso, eu já senti isso quando eu falei, pô, vou parar com o judô. Foi uma decisão, foi das decisões mais difíceis da minha vida. Falei, vou parar de treinar, vou parar de treinar. Que é o que você fazia a vida inteira, né? Desde os cinco anos. Foi a minha realidade, o tempo todo, cara. Foi a minha realidade. Foi uma decisão super difícil. Eu nunca fui um cara pra além de médio, ou o que quer que seja. Entendeu? Então, pô, imagina o que é pra isso pra um atleta olímpico. Uma pessoa que a vida dele se baseou naquilo, e do nada, pô, segurou o que que tem pra frente. É. Não sabe olhar pra frente, entendeu? Voltando a falar de luta, de competição e tudo, você também chegou a lutar MMA? Não lutei MMA. Não? A Alpha Box tem aulas de MMA. Tem aula. Eu nunca lutei, fiz uma aula ou outra. Porque o MMA, na verdade, é uma mistura, um mix de todas as lutas, né? E aí eu ia perguntar isso, porque hoje tem crescido bastante a questão do MMA, né? Mas a Alpha também tem MMA lá. A Alpha também tem. O que é que a Alpha realmente tem lá de artes marciais? Lá tem o que mesmo? O que é que a Alpha representa? Então, a Alpha representa o quê? A Alpha Box. O conceito da Alpha é o seguinte. Personalização. Entendeu? Então, o objetivo da Alpha é personalizar o máximo possível. É. Certo? Então, quando eu aceitei o projeto da Alpha, eu tinha estado menos de um ano na OMS, só que dentro desse... A OMS Place tem uma coisa muito positiva, que é... Ela me dá... Ela me ensina muita coisa. Dentro da OMS Place, eu já tava pegando ali um negócio de... Por que que a pessoa desiste de vir pra academia? E eu vi ali, tipo... OMS Place... As pessoas desistem porque não tem o acompanhamento. Cara, vem pra avaliação, faz a avaliação com o personal. Pô, fica deslumbrado com a avaliação. Fica, caramba, que legal, que top. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Preço. Não curte do preço. Não vai pro personal. Treina sozinho. Pô... Já tem um impacto negativo ali, já desmotiva, já rapidinho. Nem é por não ter pego o personal. É porque vai treinar sozinho e não sabe por que a gente tá fazendo aquilo. Ou então, tipo, queria saber um pouquinho mais. Ou queria ter uma capacidade de... Tipo, ter um pensamento crítico do treino e não tem. Entendeu? E com uma pessoa ali do lado... Às vezes, cara, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a pessoa que tá treinando... Só de você trocar uma ideia com ela sobre o treino, tá top. Ela fica deslumbrada. Tem gente que, tipo, quer saber, quer saber, quer saber. E é top. Cara, esses alunos são top. Porque esses alunos me desafiam pra caramba. Entendeu? Agora... E eu via isso muito na ONES. Aí quando a gente foi abrir a alfa, eu falei... Ah, a gente vai abrir uma coisa de cross training e tal. E eu falei... Tá bom. Ah... E o Telmo... O Telmo que tem a alfa do Rio de Janeiro, né? E ele veio e trouxe o conceito da alfa pra cá. E depois fez a proposta pro Serrão. E depois os dois fizeram a proposta pra mim. E eu falei, ó... Eu... Eu gosto de trabalhar com... Trabalhar com qualidade. Entendeu? Então, tipo, eu não trabalho com qualquer pessoa. Eu só trabalho com gente de qualidade. E... Ou pelo menos... Que eu considero de qualidade. E então, eles estavam me explicando o conceito da alfa. Então, pronto. Como é que funciona a alfa? A alfa tem dois tipos de treino. Tem o treino de cross training, que tem duas aulas. A aula de cardio, pra quem gosta de uma aula mais... Mais... Mais dinâmica. Gosta de tinta e o coração batendo e tal. E tem a aula de força. A aula de força trabalha os vários estímulos do treino de força. Hipertrofia. Força de resistência. Potência. Força máxima. Trabalha também essa questão da reabilitação também, ou não? Reabilitação, não. Não, né? Reabilitação... Imagina, a reabilitação já é uma parte personalizada. Lá tá. Isso agora vai entrar também um pouquinho no assunto do... Onde que a minha área atua, onde é que a parte da fisioterapia atua. Então, por exemplo, pra botar assim em... Não existe uma linha certa. Entendeu? Mas eu, pelo menos, penso desse jeito. A fisioterapia funciona pra te colocar 100%. Ou seja, se você tá mal do joelho, o objetivo da fisioterapia é te fazer dobrar o teu joelho a 100%. É recuperar o movimento. Exatamente. O meu objetivo é a performance. Melhorar a sua performance. É botar esse 100% a 200%, entendeu? Ou seja, tu vai fazer a pessoa dobrar o joelho, eu vou fazer a pessoa dobrar o joelho da melhor forma que ela... De uma forma que ela nunca dobrou o joelho na vida. Entendeu? É melhorar isso. Que isso que te vai dar longevidade. Por exemplo, a fisioterapia te dá acesso ao agora. Eu vou te dar acesso ao futuro, por exemplo. É assim que eu gosto de pensar. É um pouquinho filosófico, mas... É realidade essa. Eu penso muito nisso, entendeu? Porque eu tenho também vários colegas meus fisioterapeutas, amigos meus fisioterapeutas. E eu descurto muito isso com eles. E eu gosto também de pensar. Às vezes eu tô sozinho em casa, fico ali meio divagando nos meus pensamentos e eu penso muito nisso. É a maioria que eu gosto, é a maioria que eu penso. Isso é bom. Então, a reabilitação já entra na parte do treino personalizado. Entendeu? A gente trabalha com todo tipo de pessoas. Por quê? Todas as aulas são. Tem um personal. Entendeu? E depois todas... E depois... Com o objetivo de corrigir o teu movimento. De te ajudar em todas as formas possíveis. Se você precisa de entender um pouquinho mais o que é o treino. De corrigir a tua postura no exercício. De bater um papo e reclamar do namorado se for preciso. Tudo na verdade tem um pouquinho da psicologia no meio, né? E você como um personal ali tem esse acompanhamento. Acaba entrando num dia assim um pouco no pessoal. Cara, às vezes eu sou mais... Ah, sim, com certeza. Não tem como se calhar. Cara, é inevitável. Inevitável. Quer dizer, é evitável se você quiser. Mas também, cara, se tu for uma pessoa dada. Se tu for uma pessoa que se abre com facilidade. Pô, tu cria uma relação com o teu cliente. Não tem. Eu tenho cliente meu que são meus amigos. Que vão lá pra minha casa. Que me convidam pra ir tomar uma cerveja quando não tô trabalhando. Tem gente... Tem uma relação, né? Digamos assim, uma relação amigável de... Muito boa. Tem clientes que se tornam muito meus amigos, entendeu? Tipo, que se tornaram muito meus amigos. E é pronto. É isso, entendeu? Então, tipo, lá na Alfa, a gente quando coloca... Quando coloca as aulas, as aulas são sempre, por exemplo, de oito pessoas. Que é pra quê? Pra gente conseguir chegar a todo mundo. Entendeu? Então, pra... E lá tá. Um sentimento nas empresas grandes que as pessoas têm. De vários relatos que eu tive das pessoas. Eu me sinto o número. E na Alfa, tu não é o número. Na Alfa, tu é o João, tu é a Maria, tu é... Tu é uma pessoa. Porque... Você acaba tendo uma ligação direta, né? Com os alunos. A empresa grande, às vezes, você nem conhece quem é o que vai estar te acompanhando lá. É inevitável, mano. Pô, imagina. Vou te dar um exemplo. Se tu tem uma academia com 3 mil pessoas, cara. Pô, não tem como tu virar e falar... Oi, João. Oi. Não, tu vai falar. Não tem condição. Não, olha. Liga pro... Liga pro sócio número... Papapá. Não fala, olha. Liga pra senhora não sei das quantas que... Cara, e é uma empresa, é um negócio, entendeu? Tipo, low cost, mid cost, premium, o que quer que seja, mano. É um negócio. Vive a base do dinheiro. Todo negócio vive a base do dinheiro. Mas eu, pelo menos, penso assim. Já tenho um... Tenho um pouquinho de tempo na área, mas já deu pra entender. Se os teus funcionários estiverem bem, se você estiver bem onde você trabalha, você vai dar o premium. Seja num low cost. Por exemplo, no ginásio low cost, normalmente é aquele que você paga 20 euros. É um smart fit. É. É um smart fit. Se os teus funcionários estiverem bem, estiverem felizes, eles vão te dar o melhor serviço possível. Tu vai ter um puta de um serviço. Seja que tu trabalhe num ginásio com duas máquinas, ou seja, num ginásio que tu trabalhe com três pisos. E pode acontecer o inverso. Tu trabalha num ginásio com todas as condições do mundo, tu tá infeliz naquele lugar, vai dar um serviço bosta. E tu tá num ginásio com duas máquinas, tipo, com sete alunos ao mesmo tempo, e tu vai dar um puta de um serviço porque tu tá feliz naquele lugar. E o estado da pessoa também vai afetar. Imagina, o estado emocional que eu tô sempre vai afetar o meu aluno. Entendeu? Então, cara, é uma coisa muito pessoal. Entendeu? É uma coisa que drena muito. É uma coisa muito cansativa. E você tem que gostar. Tem que gostar muito da área. Então, não adianta nem te perguntar, né, Gabriel? É perguntar o que você pensa em investir em outra área. Essa é a tua área que você descobriu dentro de pequeno, que você estudou pra isso, que você hoje vive isso e é o que você quer levar pra sua vida. Ah, com certeza. Quer dizer, eu amo o meu trabalho, cara. Eu amo o meu trabalho, tipo, da pessoa que vem pro treino, treinar 30 minutos e ficar conversando da vida dele, da besteira que fazia quando era mais novo, até a pessoa que treina quatro vezes na semana e, pô, tem um objetivo lá em cima, tá ligado? Tipo, um objetivo muito, muito foda. Entendeu? Pô, eu gosto de trabalhar com todo mundo, imagina. As pessoas falam, ah, tu tem um nicho de pessoas. Cara, não, eu tenho pessoas. Tipo, obviamente, tu vai sempre atrair mais ou menos o mesmo tipo de gente. Mas, cara, eu não acho isso. Eu acho, tipo, eu atraio pessoas que estão na mesma vibe que eu. Ou seja, não é você que é seletivo, mas acaba de forma natural tendo esse envolvimento que vai na mesma vibe que você, que acaba tendo essa reciprocidade aí de pessoas. Pô, e hoje em dia eu só trabalho com gente que eu me identifico, cara. Porque eu já, no início, no início do meu trabalho, eu trabalhei com... Quem aparecia era quem eu trabalhava, entendeu? Tipo... Quero que você fale antes, né? É números. É números. É números, quer saber, não. Pá, 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 pá. Tá, e tu quer... Ah, e, cara, não é números, é... Pô, tu tá começando, tá ligado? Primeiro cliente, pode ser chato pra caramba, tu pode detestar a pessoa, mas tu vai estar lá, porque é o teu primeiro cliente. E tu vai aguentar, e ele pode até cuspir na tua cara, falar um monte de besteira pra ti, mas tu vai aguentar porque é o teu primeiro cliente. E tu vai estar ali, de boa, e vai chegar em casa e vai falar que foi um dia top porque tu fez o teu primeiro cliente. Você aí vai chegar... Então, hoje você tá numa vibe, digamos assim, numa posição que não. Você sabe o que você quer pra sua vida, você sabe que isso vai te atingir de forma negativa e você evita. Então, hoje, querendo ou não, você não faz a seletividade, mas acaba de forma... forma natural acontecendo. Ah, sim. Tipo, e por exemplo, uma coisa que eu já falei pros meus sócios, lá na Alfa, que é a gente... Não é que a gente tem que ser seletivo a quem a gente deixa entrar lá dentro. A gente tem que ter... Tem que ter atenção a como as pessoas se comportam lá dentro. Entendeu? Porque a gente já teve... Pronto, que... É tal coisa, cara. Não é volume. É qualidade. Entendeu? É qualidade. Se você quiser ter uma aula... Tem gente... Tem pessoas que vão chegar na tua aula e vão tirar a qualidade da tua aula. Tem gente que tu vai chegar lá e parece que tu ficou trabalhando 20 mil horas. O dia passa a ter 25 horas. É porque tem pessoas que sugam a sua energia, né, cara? Tem. Nessa área, então, acaba sugando literalmente. Tem. E imagina, e tá tudo bem. Agora, eu não posso ter pessoas que são contra os valores do meu lugar, do meu espaço, não é? Dentro da minha... De um lugar que é pra todo mundo se sentir bem. Isso tem uma pessoa que... Uma pessoa que faz os outros se sentirem mal. É uma pessoa que tem que ser pensada em quê? Homem numa conversa, tentar ser uma coisa construtiva, falar, olha, você tá fazendo isso, as pessoas estão sentindo isso. Como é que a gente pode... Ó, você pode melhorar nesses aspectos... Ó, você tem que mudar esses aspectos pra que você possa continuar aqui. Por quê? Não é que você tem que mudar. Entendeu? Você não é que... Mas tem que se adequar ao ambiente. Exatamente. Se você for adequar ao ambiente, você não vai ter identidade. Foda aqui, você faz o que você quiser. Agora, aqui dentro você tem que... Exatamente. Tem que ter uma regra, tem uma forma de se comportar. Imagina, fazer... Imagina, tem sempre aqueles caras que se acham super engraçados e fazem sempre piada de coisa que não deve. Fazem sempre assim, já aconteceu uns comentários meio esquisitos. Entendeu? Mesmo nós. Imagina, é difícil mesmo. E, por exemplo, eu principalmente, eu tenho muita essa dificuldade. Que é... As pessoas se tornam muito... Eu levo tudo muito a peito. Sou muito empático. Mas não me faça mal. Se não vou ter... Eu também, além de empático, eu sou rancoroso. Tá ligado? Então, se eu pego um aluno... Se eu pego o rancor de um aluno... É uma bosta. Vai doer na aula. Se aquele aluno ficou marcado, pronto. Sim, nunca... Tipo, até agora não aconteceu. Entendeu? E espero que nunca aconteça. Graças a Deus, todos os alunos da Alpha são incríveis. Adoro todo mundo. Gosto de dar aula pra todo mundo. E, pô... E é top. E os meus alunos da OMS também. Já trabalhei com gente que me cansava muito. Hoje em dia já não trabalho mais. Por escolha minha. Falei, olha... Não tenho mais disponibilidade. E tá tudo tranquilo. Porque, às vezes, o gênio não bate. Entendeu? Ou no gênio não bate. Ou os valores são diferentes. Mas, né... A gente tem que salvaguardar, né? É verdade. É a vida. Gabriel, bom de papo, né? A gente conversou aqui já... Chegando o quê? Já quase uma hora e meia de papo aqui, cara. Muito bom. Bom, cara. Apesar de jovem, né? Eu te avisei. 25 anos. Ele falou pro meu gosto de falar. Eu falo muito. Eu falei, é dessas pessoas que eu gosto de conversar. Porque eu tô aqui pra conhecer a história, né? E você também que tá assistindo aí. É pra conhecer a história do Gabriel. Então, quem tem que falar é ele. Eu tenho que falar o mínimo aqui. Ouvir. Aprender. Aprendi bastante. E quero já te agradecer, tá? Por vir fazer parte aqui da nossa família. São 25... Chegando a 26 mil inscritos. E vamos crescer essa família, né? Estamos reativando novamente aí o nosso podcast aqui em Portugal. E bom demais ter a presença de vocês inscritos. E você como nosso convidado. Pra mim é uma honra te receber aqui na mesa do nosso Falando Sério. Eu desejo sucesso pra você. Como... Hoje você não é mais atleta de rendimento. Mas querendo ou não, você é um atleta, né? É personal, empreendedor e um ser humano, né? Um cara muito gente boa. Quero te agradecer. Pô, cara, muito obrigado. Por ter vindo aqui e compartilhado a tua história, da tua profissão, do teu... Digamos assim, do teu amor pelo que você faz. Te agradeço de coração. Obrigado. Ah, se tu me deixar, pessoal, pode seguir a Alphabox no Instagram, tá bom? Pode me seguir também, PT Gabriel Souza. Fique à vontade, se vocês precisarem do personal, tô aqui pra você. E no Instagram é Alphabox só? Alphabox CTLX. CTLX. Pronto, segue aí. Porque esse cara é sensacional. Tive o prazer de conhecer logo quando ele chega aqui em Portugal. e hoje bater nesse papo conhecendo mais um pouco da tua história. Obrigadão. Tudo de bom pra você, sucesso, irmão. Obrigado, queridão. Valeu, valeu. Vamos lá pra gente tirar uma foto no final aqui, ó. Show. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti